A Água na Ponte Tudo lá na aldeia ficou por mim a chorar Ai que saudades eu tenho de ti minha aldeia Ai que saudades eu tenho da luz da candeia Ai que saudades da terra onde um dia nasci Ai que saudades, saudades eu tenho de ti Não me sai da ideia a doce recordação Nessa linda aldeia onde está meu coração Oh fim de tardinhas junto à fronte do sol Cantava a rosinha e escutava o rocinho Tocavam trindades, rezavam ave marias Oh quantas saudades das festas e romarias E agora sozinho, nada minha carinha Só tenho tristezas e saudades dos meus dias